Agora o assunto é campeonato paulista e dois grandes clubes que fizeram clássico no fim de semana entram em campo hoje. E pelo menos os confrontos parecem ser bem mais fáceis. A partida entre Corinthians e Oeste é o que podemos chamar de o jogo dos desesperados. Os dois times ocupam as últimas colocações dos grupos B e D. Mesmo assim, o timão vem empolgado após o bom desempenho no empate contra o Palmeiras. O londrinense Jadson deve estar outra vez entre os titulares. A equipe já está mais consciente, já aceitou mais a condição que ela chegou e o que ela precisa fazer para sair dessa situação. Dono da melhor campanha no Paulistão, o Palmeiras quer manter o bom retrospecto. O adversário da vez é o Ituano no Pacaembu. O Verdão não terá o atacante Leandro, que está suspenso. O Valdívia não vai para esse jogo, vai ficar fazendo monitoramento, vai fazendo processo de recuperação. Estava planejado para essa situação, por isso que nós deixamos ele o jogo inteiro no Clássico. Agora, para essa semana ele poder recuperar bem, para estar muito apto para o próximo jogo, que seria em Ribeirão.